Lisboa e Braga receberam o desafio do meio fundo, apanha-me se puderes, com a pista do estádio 1º de Maia em Braga, a produzir aqui um excelente resultado por intermédio de Ana Costa, a Júnior do Boa Vista Futebol Clube, que venceu os 800 metros em 2 minutos, 9 segundos e 35 centésimos, vencedora da 1ª série e estende o melhor registro nacional. Na outra série, dos 800 metros em Braga, Beatriz Pereira do Maia fez 2 minutos, 15 segundos e 27 centésimos e a melhor atleta em Lisboa foi Camila Gomes do Benfica com 2'13, 88. Na distância masculina, o melhor foi Isaac Nader em Lisboa, prova das quais não temos imagens, Isaac Nader do Benfica correu 1 minuto 49 centésimos e 95 centésimos, enquanto em Braga o melhor foi António Cunha do Sobral de Ceira com 54, 84. Enthusiasmante a prova dos 1.500 metros masculinos com o triunfo de Rogério Amaral em Braga e sendo o melhor até em termos nacionais, com 3 minutos e 56 segundos e 53 centésimos, enquanto na prova feminina também a melhor nacional foi a atleta Lia Lemos do Maia, que aqui temos a imagem, com 4 minutos e 38 segundos e 11 centésimos, enquanto em Lisboa a melhor foi Sara Monteiro do grupo de Oeiras, aliás, com 4 minutos e 55, 97. Na distância mais longa, aos 3.000 metros, houve duas séries de meninas, mas uma série apenas em homens e em Braga o melhor foi Francisco Rodrigues, que se corta-me pelo Braga, que terminou 8 minutos e 44 segundos e 30 centésimos, melhor do que fez Marco Teixeira individual em Lisboa em Lisboa, que correu 8.31.52. Vemos aqui claramente as partidas separadas para esta prova de 3.000 metros, deste novo sistema contra relógio, em que a melhor na distância foi Suzana Francisco do Sporting de Braga, que correu em Lisboa em 9 minutos e 37 segundos e 83 centésimos. A melhor em Braga foi Sara Duarte, do Jardim da Serra, que triunfou com 9 minutos e 52 segundos e 78 centésimos. Esta distância teve duas séries competitivas em Braga, que trouxeram também o triunfo a Mara Rezende do Maia. Mara Rezende do Maia. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto